Todo mundo é bom aos seus próprios olhos, todo mundo é justo segundo a sua própria justiça, todo mundo é sábio segundo o seu próprio entendimento. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós somos péssimos juízes de nós mesmos. Nós somos muito lenientes com nossos erros e falhas, mas rigorosos com os erros e falhas dos outros. E isso é um grande impedimento para a mudança e o avanço, a evolução pessoal. Muitas pessoas, isso nunca cessa de me admirar, quantas pessoas que recusam-se a evoluir, a avançar, ficam paradas no tempo, literalmente paradas no tempo. Só o corpo envelhece. Mas a mente está há 10, 15, 20 anos atrás e não avançam porque recusam-se a enxergar suas próprias falhas. Mesmo depois de errarem e fracassarem tanto, ainda se justificam como certas. Perderam um, dois, três casamentos, mas a culpa sempre foi do cônjuge, nunca delas. Elas justificam todas as suas atitudes e comportamentos nestes casamentos. E ainda se casarem uma próxima vez, provavelmente vão sofrer e fazer sofrer a próxima pessoa. Fracassaram nos negócios, perderam clientes, perderam investimentos, perderam o respeito de colegas. E mesmo assim, nunca enxergaram onde elas precisam mudar, melhorar. Sempre uma razão, uma justificativa, uma desculpa, por que fizeram isso ou aquilo. E sempre vítimas, obviamente, de alguma pessoa maldosa. Já dizia o texto sagrado, Paulo falou sobre isso, ele disse, não há um justo, nenhum sequer. Pense nesta afirmação. Segundo Deus, não há um justo na face da terra. Nenhum, ninguém é justo segundo a reta justiça. Aqui, não é segundo a justiça própria de cada um, mas segundo a reta justiça. Não há nenhum justo, ninguém. Quando nós colocamos o padrão divino de justiça, que é o verdadeiro padrão, a verdadeira justiça, e julgamos a pessoa considerada mais justa deste mundo, ela não alcança este padrão. É isso que este texto quer dizer. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, só esta palavra já deveria trazer uma boa dose de humildade para cada ser humano. De reconhecer que não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa além de falhas, mas é uma pessoa que erra, mesmo quando não enxerga. Ainda que você não enxergue as suas falhas, elas estão aí. Esta é a questão toda. Você, muitas vezes, você pensa que não errou, que é uma pessoa perfeita. Talvez você não pense que é perfeito, mas uma pessoa tão boa que é quase perfeita, e você fica olhando, exaltando as suas qualidades e esquece que você também tem falhas e que você também tem culpa no cartório. Enquanto você não enxerga esta culpa, estas falhas, você não muda, você não melhora como pessoa, nem no trabalho, nem nos relacionamentos, nem na sua fé diante de Deus. Se você acha que você já está bem, está tudo bem, você é um ótimo cristão, uma ótima esposa, marido, funcionário, patrão, pastor, seja quem for. Enquanto você se acha ótimo, você não se esforça para melhorar, porque esta é a sua opinião de si mesmo. E aí está o seu grande tropeço, aí está o grande atraso na sua vida. Eu não estou falando que você, tampouco, tem que ficar se condenando, sabe, aquelas pessoas que estão sempre falando mal delas mesmas, ah, eu sou burro mesmo, ah, eu isso, eu aquilo, eu não sei, eu não tenho essa capacidade, eu não estou falando isso, isso aí é uma grande falha também. Mas eu estou falando da humildade de você reconhecer as suas falhas e ter mais sensibilidade para olhar para a trave que está no seu olho, como Jesus disse, para você poder enxergar direito o cisco que está no olho do teu irmão. normalmente a gente acha que não tem cisco nenhum, mas enxerga a trave no olho do nosso irmão. Então isso é um bloqueio ao progresso da sua vida, é um bloqueio ao progresso do seu casamento, da sua profissão, da sua espiritualidade, todas as áreas da sua vida, porque você só vai se esforçar para melhorar onde você reconhece uma deficiência. Onde você não reconhece deficiência, você não vai colocar esforço para melhorar. Então você tem que ter um olhar mais introspectivo de ver as suas falhas. Jesus falou de um homem assim, ele contou uma parábola, ele disse assim, Jesus falou uma parábola a uns que confiavam em si mesmos crendo que eram justos. Olha só, crendo, não eram, mas crendo que eram justos e desprezavam os outros, porque ainda tem esse lado, a pessoa que se crê muito justa, ela despreza o outro, ela se acha melhor que a outra. Então Jesus contou a parábola dizendo, dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu, quer dizer religioso, e o outro publicano, ou seja, pecador. O religioso, estando em pé, orava consigo, orava consigo desta maneira. Uma outra versão, uma outra tradução diz, orava de si para si mesmo. Ele se acha Deus, ele se acha tanto que ele orava de si para si mesmo. Sabe aquela pessoa que gosta do som da voz dela? Pois é, ele orava de si para si mesmo assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este pecador aqui, se referiu a outro homem. Jejuo duas vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O pecador, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, Jesus concluiu, que este, o pecador, desceu justificado para a sua casa, quer dizer, ele desceu como justo, e não aquele que se achava justo, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Veja que muita gente gosta de mudar um pouquinho nesta última parte, dizendo, os humilhados serão exaltados. Já ouviu alguém falar isso? Muitos gostam de dizer, os humilhados, está escrito, os humilhados serão exaltados. Não, não é isso que está escrito, está escrito aqui, qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, você vai ser exaltado se você se humilhar, se você se humilhar. Este é o segredo do progresso, da evolução na vida, você enxergar as suas falhas, enxergar que não há um justo sequer. E por isso, você deve buscar a Deus, reconhecer suas limitações, suas deficiências, pedir misericórdia, e estar sempre olhando mais para si, ser mais rigoroso consigo, do que com o seu próximo. Se você for rigoroso mais com você, do que com os outros, você vai ser uma pessoa muito mais agradável de viver e conviver. Não se esqueça, não há nenhum justo, nenhum sequer. Por isso, todos nós precisamos do perdão, da misericórdia de Deus, da humildade, da fé que recebe esse perdão de Deus. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma